Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre o fracasso no combate à corrupção no país. Eu converso com o Roberto Liviano, procurador de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores do Jornal da Gazeta. Bom, vamos falar dessa questão do fracasso da corrupção. Primeiro, nós fizemos uma revisão meio geral daquelas condenações da Lava Jato, muitas críticas a procedimentos que foram adotados. Mas não é só isso. Várias medidas que estavam em andamento foram revertidas. A questão da prisão de segunda instância, acabar com o foro privilegiado. Qual a sua avaliação em relação a esse cenário? Denise, o ano de 2021, ele entra para a história como um ano de profundos retrocessos em relação ao combate à corrupção. Você está citando a questão da prisão em segunda instância, que não foi aprovada pelo Congresso, é correto. Eu acrescento aí o fim do foro privilegiado, que também não avançou. Havia discussão a respeito disso no Congresso, mas isso continua dormindo em berço esplêndito na gaveta do presidente da Câmara. Mas não é só isso. É muito importante lembrar que a lei de improbidade administrativa, mais importante lei anticorrupção em vigor no Brasil, foi destruída pelo Congresso Nacional. Hoje nós temos a não-lei 14.230, que impede a punição das improbidades culposas, mesmo com culpa gravíssima, quase não pune as improbidades sem dano ao patrimônio público, e quando há dano, exige a prova do dolo específico. Além disso, Denise, institui prazos de prescrição que fluem num piscar de olhos. Então, a lei de improbidade foi esmagada, assim como foi esmagada a lei da ficha limpa. Nós temos um ano, além da pandemia, do ponto de vista do combate à corrupção, um ano que precisa ser, infelizmente, esquecido. Foi realmente devastador do ponto de vista do combate à corrupção, um cenário muito ruim. Não houve avanços e também aquilo que nós tínhamos foi esmagado. Só faltou mesmo revogarem a lei da gravidade. Se fosse de interesse dos congressistas, tinham revogado até a lei da gravidade. É, você tentou, inclusive, levar adiante a chamada PEC da vingança, não é? Que limitaria ainda mais o trabalho da justiça. É isso mesmo. Por 11 votos apenas, não se aprovou a PEC da vingança, a PEC 5 de 2021, que pretendia aniquilar a independência funcional do Ministério Público, pretendendo-se que o corrigedor nacional do MP fosse escolhido pelo Congresso Nacional. Agora você veja, Denise, os conselhos de ética da Câmara e do Senado, eles estão carcomidos pela naftalina. Não avança nada nesse terreno, nem na Câmara, nem no Senado. O senador Chico Rodrigues retomou o seu mandato, depois de ter sido surpreendido com 33 mil reais nas nádegas, como se nada tivesse ocorrido. A resposta que o Congresso dá ao país é querer escolher o corrigedor nacional do MP. Parece um tapa na cara do povo. Isso aí é muito triste, é lastimável o retrocesso que o Brasil sofreu no ano de 2021 em relação ao combate à corrupção. A sensação é de verdadeira terra arrasada. Em 2022, o que se espera é que os candidatos, tanto em relação à presidência da República, governo de Estado, apresentem agendas substanciosas em relação ao combate à corrupção, para que em 2023 nós possamos retomar essa agenda, porque dela depende a sustentabilidade em matéria de educação, saúde, saneamento básico, segurança pública, moradia. Se você não tem um combate vigoroso à corrupção, nada disso se sustenta. Agora, o presidente Bolsonaro fala muito dos três anos de governo dele, sem corrupção, que nada se foi detectado de efetivo, mas há investigações contra os filhos dele, algumas mudanças, inclusive, nas investigações e procedimentos, em instâncias, há investigações contra ex-ministros, atuais ministros, então a gente vê que tem muita coisa e do próprio partido que ele ingressou agora, não é? Exatamente, muito bem lembrado. É muito fácil dizer que nada existe, é muito fácil produzir narrativas, mas a verdade é como você colocou com absoluta propriedade. Existe um sem número de investigações envolvendo colaboradores do governo, como o Fábio Weingarten, as investigações relacionadas às compras de vacinas, só não se comprava, só se comprava vacina quando se oferecia propina, houve uma obstrução sistemática às compras de vacinas, houve um atraso na compra de vacinas, isso prejudicou a distribuição das vacinas no país, além de outras questões que estão sendo investigadas, além dos filhos, rachadinhas e uma série de outros procedimentos envolvendo pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Soa como escárnio ao país dizer que não existe nenhuma suspeita em relação a ele. Infelizmente, a realidade é exatamente o oposto, não é? Ele deveria cumprir aquilo que prometeu e realmente reforçar o instrumental jurídico anticorrupção, mas o que se vê é exatamente o oposto. E o símbolo maiúsculo de tudo isso é a edição da medida provisória 966, que ele mesmo publicou, blindando agentes públicos pela prática de corrupção durante a pandemia. Ele apoiou a edição da lei 14.230, o líder do governo teve um discurso de apoio ao nepotismo, ou seja, todo esse desmonte das leis anticorrupção recebeu apoio enfático do governo federal. Ou seja, todo aquele discurso de combate à corrupção se mostrou exatamente antagônico na prática concreta nos anos, nesses três anos de governo Bolsonaro. É realmente uma grande decepção, uma grande vergonha, isso que se demonstrou na prática concreta as atitudes deste governante. Mais um que enganou o povo na sua atitude concreta de governo. Agora, nas eleições, nós provavelmente vamos ter essa questão muito em debate, embora o brasileiro esteja preocupado com a economia, também vai cobrar muita coisa em relação à ação dos vários candidatos no que se refere ao combate à pandemia. Agora, tem a questão da Lava Jato, nós devemos ter aí como protagonistas, talvez, o ex-presidente Lula, que chegou a ser preso nas operações da Lava Jato, o presidente Bolsonaro, com essas críticas que foram colocadas agora, e Sérgio Moro, que ainda se coloca aí como um grande defensor do combate à corrupção, não é? Muito bem colocado, Denise. E é sempre bom lembrar, diferentemente do que o ex-presidente Lula andou afirmando na sua turnê europeia, ele não foi absolvido de coisa nenhuma. Lula continua acusado de graves crimes, os processos recomeçaram, mas ele continua sendo réu. E nós não temos apenas esses dois candidatos. Sérgio Moro também é pré-candidato, Ciro Gomes também é pré-candidato, João Dória também é pré-candidato, Simone Tebet também é pré-candidata, ou seja, Alessandro Vieira também é pré-candidato. Existem várias alternativas colocadas aí no cenário político, e o eleitor precisará ser extremamente responsável na tomada de posição, não só para a escolha do presidente da República, mas também estarão em discussão as escolhas dos 27 governadores, de 27 senadores, 513 deputados federais e mais de mil deputados estaduais. É um momento crucial para o futuro do país. O futuro do país está nas mãos dos eleitores, das eleitoras, nas eleições de outubro. Isso é muito importante, não é só o executivo, mas também o legislativo, para que tenhamos uma representação plural, com espaço para as mulheres, com espaço para os negros, para o universo LGBTQIA+, ou seja, para que nós tenhamos representatividade verdadeiramente democrática. E a oportunidade se apresenta agora, nas eleições do dia 3 de outubro, que nós teremos em Branco. Agora, com todas essas mudanças que tivemos na legislação, alterações na área judicial também, como é que fica a atuação de procuradores, investigações contra os políticos? Pois é, essas mudanças todas, elas, a meu ver, representam, Denise, grandes barreiras. Esse é o saldo que nós podemos observar dessas mudanças todas. Em artigo que eu publiquei no jornal Estado de São Paulo no último dia 3, eu digo o seguinte, nem toda a Liga da Justiça reunida consegue enquadrar os políticos com essa não lei de improbidade. São tantas as barreiras, Denise, são tantas as dificuldades, prazo para o Ministério Público investigar, tantos requisitos, tantas exigências, essa mudança também na lei da ficha limpa. Agora, quem é condenado por improbidade, por prestar mal as contas de campanha, pois é, ele continua mantendo-se elegível. Ou seja, com isso, o que está acontecendo? Você prestigia o Caixa 2 eleitoral, você prestigia a compra de votos, e assim, você desequilibra a boa disputa nas eleições. Ou seja, está difícil, está difícil, nós temos uma democracia limpa no Brasil. Ouvimos o Roberto Liviano, que é procurador da Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Roberto Liviano, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, Denise, boa noite a todos os telespectadores, convido todos a seguirem no Instagram Não Aceito Corrupção e também Roberto Liviano, oficial. Um feliz 2022 para todos nós, com saúde e paz. Até a próxima.